Essa terra fez brotar em mim uma paixão Dessas que jamais têm fim De repente descobri que tenho coração Muito mais mineiro batendo dentro de mim Minas, minas, minas Só pra te amar, três corações Minas, minas Meu queijo, meu doce, meu algo mais Essa terra fez brotar em mim uma paixão Dessas que jamais têm fim De repente descobri que tenho coração Muito mais mineiro batendo dentro de mim Minas, minas, minas Só pra te amar, três corações Minas, minas Minas, minas Meu queijo, meu doce, meu algo mais Queijo, meu oce, meu oce, meu oce, meu alco Pois quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais, oh Minas Gerais, oh Minas, 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 só pra te amar, três corações, oh Minas, Minas, meu queijo, meu doce, meu algo mais, meu grande amor, Minas Gerais, oh? Ai, sou!